Jovem faz sucesso nas redes sociais por sua beleza e tom de pele único e apelidada de Barbie Negra. Conheça após a vinheta a história de Lola Tewill e fique impressionado com tamanha beleza. Com mais de 508 mil seguidores em sua conta no Instagram, a adolescente Lola Tewill de 16 anos tem conquistado cada vez mais fãs apesar de estar na rede social há pouco tempo. Dona de uma beleza delicada e única, Lola ganhou o título de Barbie Negra apesar de se autonomear a Hannah Montana Negra por seus seguidores que não poupam elogios para a moça como parece uma boneca perfeita e maravilhosa. Lola não revela muito sobre sua vida, sua conta no Instagram contém apenas 43 belas publicações que sempre vem acompanhadas de frases motivacionais, principalmente para mulheres negras. Lola gosta de usar as redes sociais para inspirar as mulheres a serem mais autoconfiantes e terem mais amor próprio. Ela revelou em um post que gostaria de fazer um canal no YouTube, mas que estaria pensando sobre qual conteúdo iria compartilhar. Mas apesar de esbanjar toda essa autoconfiança, a moça conta que nem sempre foi assim. Lola costumava ser ignorada pelos meninos na escola e tentava se adequar a alguns padrões para agradá-los. Na legenda de uma foto, ela conta que sempre tentava usar roupas e maquiagens que não tinham muito a ver com a sua personalidade, para agradar os meninos. Mas percebeu que não valia abandonar a pessoa que se é para tentar parecer diferente. Eu desperdicei tanto tempo me preocupando sobre como meu cabelo ou maquiagem era apenas para agradá-los. E tudo o que isso fez foi causar-me insatisfação comigo mesma e me afastar de quem eu realmente sou. Então, apenas seja linda, mantenha-se inteligente e ame-se. Mesmo assim, ela recebe mensagens de haters que ofendem principalmente pela cor de sua pele. Mas isso Lola tira de letra e já conquistou até mesmo os brasileiros, que rechearam as fotos da adolescente com elogios nos comentários. Lola também compartilha em seu Instagram o link de uma loja online de churros e posta selfies com algumas delas. Se você quiser seguir a Lola no Instagram, vamos disponibilizar no primeiro link da descrição o Instagram dela. Vale a pena seguir essa boneca, viu? Então é isso galera inexplorada. Diga aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E se gostou, não se esqueça de deixar aquele like maroto e compartilhar com seus amigos, né? Vai lá! É de grátis gente, é 0800, tá? Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Ative o sininho também. Obrigado e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!